Explica-se quase sempre o desenvolvimento da planta pela natureza da semente e pela ação do meio. Se o mesmo acontecesse conosco, estaríamos encerrados na rede da fatalidade. Teríamos um destino sem ter vocação. A vocação supõe um consentimento da liberdade, um uso dos dons que recebemos e das condições que a vida nos impôs. É precisamente no intervalo que separa o que somos, da natureza das circunstâncias nas quais vivemos, que a liberdade se insinua. É entre esses dois determinismos, o de dentro e o de fora. É graças ao encontro deles que ela exerce seu jogo. Pois é ela que os coloca em relação, que pede a cada um deles armas contra o outro. É pela ação dos acontecimentos que ela age sobre as forças da natureza e as disciplina. É pela ação dessas forças que ela toma posse dos acontecimentos ou os suscita. É o que he já o conhece que ela diz風 da terra. É o que é aquilo que ele faz, é o que ele faz, não vai se apenas. É ação dos好吃 dewatchão. É ação das тр喜b carrot, é a sua alma, É ação do Moíra vai ser�ada, é o que ele faz com os cidades. É o que ele te dizört.